Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E hoje cerca de 30 pessoas foram feitas reféns durante um assalto a uma academia na zona norte da capital. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. O assalto ocorreu na noite desta segunda-feira, depois que quatro homens armados chegaram nesta academia no Santa Etelvina, na zona norte aqui da capital. Segundo informações do dono aqui do estabelecimento, dois dos suspeitos permaneceram no veículo e dois adentraram aqui a academia e fizeram cerca de 30 pessoas reféns. Entre elas, o proprietário e os clientes que praticavam atividades físicas aqui no local. Segundo o dono, ele teve a arma colocada na cabeça e os bandidos fugiram logo em seguida, levando celulares, dinheiro e também objetos pessoais das vítimas. Na manhã desta terça-feira, os policiais militares da 26ª SICOM se envolveram em um tiroteio com criminosos em uma área de invasão aqui na área do Viver Melhor, também na zona norte. Durante a ação, o carro usado pelos criminosos ontem à noite foi recuperado. Ele foi levado até o 26º DIP. Esse mesmo veículo já tinha sido tomado de assalto ontem à noite também na área da zona norte aqui da capital. A polícia civil, por meio dos policiais do 26º DIP, abriram um inquérito para apurar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisele. Vamos agora falar com Tadeu de Souza, que traz as notícias de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos do Boletim em Tempo. Estamos aqui preparando o Agora, que vai ao ar, o Agora Parintins, logo após o Agora aí de Manaus. Priscila, o nosso destaque é policial. Este homem, ele escapou milagrosamente da morte. Ele foi atacado por um cidadão. Ele é o presidente de uma comunidade rural aqui de Parintins, distante aí cerca de três a quatro horas, três horas de viagens para Parintins. E ele sofreu uma tentativa de homicídio no dia de ontem e conversou com a nossa reportagem. O caso aconteceu na zona rural de Parintins. O acusado é Carlos Eduardo Azevedo, 23 anos. Armado com dois terçados, ele tentou matar Adson de Paula Vieira, 37 anos, presidente da comunidade rural Monte Sinai, distante três horas de barco da sede do município. Aparentemente, sem nenhum motivo. Adson Vieira sofreu golpe de terçado na cabeça e nos braços. Ele conversou com a nossa reportagem. Esse Eduardo aí, que estava com dois terçados na mão para tentar me cortar. E eu corri. Quando eu corri, mas só que eu já estava lambado aqui da coxa, eu corri. Tentei pegar um pau aí, não teve tempo. Eu dobrei com ele. Quando eu dobrei com ele, ele meteu o terçado. Pegou no meu braço, na minha cabeça. Aí eu caí. Quando eu caí, que eu vi que ele ia me cortar mesmo. Eu a levantei com... Eu me fez de homem mesmo para... De macho, né? Para dar-lhe uma porrada naquele camarada e para jogar ele um pouco de lá. E a população se revoltou lá da comunidade. Queria lixar ele na porrada também. Carlos Eduardo Azevedo já está na unidade prisional de Parintins, à disposição da justiça. Era esse o nosso destaque aqui na ilha Tupi da Barana. Volto com você no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Tadeu. Motoristas da Uber fizeram uma mobilização agora pela manhã em frente à arena poliesportiva do Amazonas. Eles protestaram contra o aumento da gasolina e também um projeto de lei federal que passa para os municípios a responsabilidade de autorizar a operação dessas empresas. O repórter Alisson Mota tem as informações. Pois é, começou por volta das 7 horas da manhã a manifestação dos motoristas do aplicativo de transporte Uber. Eles estão concentrados aqui na frente do ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga arena Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery. Tem mais de 50 carros aqui. Nesse momento, os motoristas se concentram já para iniciar as reivindicações. A polícia militar também está aqui. E olha só, eu conversei ainda há pouco com um dos líderes dessa manifestação e ele me disse os três principais pontos que vão ser discutidos aqui hoje. Um deles é a segurança. Segundo eles, o número de assaltos aos motoristas do aplicativo de transporte aumentou nos últimos três meses. Eles também falam da questão da infraestrutura. Segundo os próprios motoristas, o valor gasto com manutenção dos veículos é muito alto. Eles também falaram do fim da PCL, que quer acabar com os aplicativos de transporte. E por fim, eles bateram na tecla do aumento da gasolina, que segundo eles, foram mais de três só nos últimos meses. A manifestação está prevista para encerrar por volta das 11 horas da manhã e os motoristas pretendem não sair daqui. Maiores informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Alisson. Agora a gente fala de educação. Escolher qual curso seguir na universidade ainda é um desafio para muitos jovens. Por isso, uma feira promete discutir, entre outros temas, as carreiras e a empregabilidade. Você já sabe qual curso vai fazer? Sim, biologia. Acho que direito. Arquitetura. Psicologia. Direito. Fisioterapia. Esses jovens finalistas do ensino médio já decidiram sobre o curso que vão fazer na universidade. Mas nem sempre é assim. A indecisão entre os estudantes que vão prestar o vestibular é comum. E os fatores são inúmeros. Além do cansaço diário com os estudos, já que os alunos passam um período na escola e outro período no cursinho preparatório, eles ainda têm que lidar com uma certa pressão dos pais. Aí fica difícil escolher sobre qual profissão seguir. O Matheus, pasmem, estava em dúvida entre cinco cursos. Isso mesmo, engenharia civil, filosofia, psicologia, engenharia química e o desejo dos pais, medicina. Agora, decidiu fazer dois desse total. Os meus pais queriam que eu fizesse medicina, mas a minha decisão foi seguir a engenharia química, porque é o que mais me atrai. Mas, independente disso, eu estou fazendo o vestibular para as duas matérias. O Enem eu vou fazer para engenharia química e medicina pelas provas da UEA e pela prova da UFAM. Esta especialista em carreiras dá dicas para quem ainda tem dúvidas sobre qual profissão seguir. Procura saber primeiro qual é a área, como é que funciona, conversa com profissionais dessa área, descobre o que eles fazem, o que mais gostam de fazer, o que é mais interessante nessa profissão. E aí você vai ouvi-los e entender a motivação de profissionais. E com isso você consegue fazer uma validação de como você se colocar no lugar daquela profissão, como você vai se sentir também no futuro. E para quem ainda não escolheu o curso a seguir, ou mesmo quem quer ter certeza sobre a escolha, pode participar da Feira Norte do Estudante entre os dias 27 e 29 deste mês, em um shopping na Zona Centro-Sul de Manaus. A programação inclui 90 palestras sobre aprendizagem, carreira e empregabilidade. A área de exposição com faculdades, escolas de idiomas, intercâmbio, entre outras instituições de ensino e o contato com profissionais renomados de diversas áreas do conhecimento. A Emily diz que pretende participar, já que ela faz parte do universo de estudantes que ainda não tem ideia sobre qual profissão seguir. A gente tem o coração e a cabeça que a gente quer orgulhar eles de uma certa forma, mas a gente também tem as nossas próprias preferências e eu estou meio dividida nisso. Ainda não sabe o que vai fazer no vestibular? Não. As inscrições para a Feira Norte do Estudante são gratuitas e podem ser feitas pelo site que aparece na sua tela. E vamos ao esporte. O time feminino do 3B estreou no estadual com vitória sobre o principal adversário, o Iranduba. O repórter Fred Rocha acompanhou o treino. Descontração. Nada melhor do que uma vitória diante do principal rival para deixar o ambiente ainda mais leve. Aliás, o resultado de 1x0 está dando o que falar. Depois do jogo, o diretor do 3B jogou um abacaxi no chão para provocar o adversário. É que na semana passada, Lauro Tentardini, dirigente do Hulk, disse que na antiga parceria, Bosco ajudava apenas com o campo e dava abacaxis depois dos treinos. A história do abacaxi, quem estava lá não era o presidente, era um auxílio técnico. Eu acho que eu vou ser penalizado na FAF que lançaram em relatório, mas não me arrependo nada do que fiz. Não quero comentar mais detalhes sobre isso. Talvez se falasse sobre uma outra fruta, só não o abacaxi. Os fatos inusitados foram além das quatro linhas. Fora delas, as jogadoras do 3B comemoraram a vitória em um carro conversível pelo centro da cidade e com direito a fogos de artifício. O 3B foi para a partida diante do Iranduba, ciente de que tinha uma missão difícil pela frente. Mas não impossível. Nos dois treinamentos dados pelo técnico Cello antes do jogo, a tática foi simples. Ficar na retaguarda e sair no contra-ataque. É o que se chama no futebol de brigar por uma bola. Carla Nunes foi responsável por colocar a bola no fundo das redes. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, então o que o técnico passou para a gente nos dois treinos que a gente teve foi fundamental. O jogo foi repleto de fatos inusitados. O 3B, ainda em formação, jogou com apenas 12 jogadoras. Fato inédito na carreira do técnico Marcelo Frigério. Elas absorveram muito bem e me impressionou totalmente no jogo, né? Porque a gente tinha uma proposta de jogo, mas fizemos dois treinamentos colocando um padrão de marcação e com a proposta de poder sair pelo lado do campo sempre, as transições ofensivas quando a gente roubava a bola. A única atleta que começou como reserva foi Brenda. Foi estranho o primeiro momento, mas foi muito gratificante estar com 12 e com 12 meninas guerreiras. Mas no decorrer da partida ela entrou e também ajudou o time. O 3B segue firme e forte no campeonato. O próximo adversário é o Penarol, que ganhou o primeiro jogo de 14 a 0 do São Raimundo. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manan termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, ao vivo, no programa agora, às 10h50. Até amanhã.